Juízes, capítulo 9 E o coração dele se inclinou a seguir Abimelec, porque disseram, é nosso irmão. Versículo 3 A atitude insensata de Gideão deu origem a um desastre familiar que se estendeu ao povo também. A fabricação da estola sacerdotal de ouro veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Juízes, capítulo 8, versículo 27 Por mais que Gideão não tivesse a intenção de tornar a estola um objeto de idolatria, todo Israel se prostituiu após ela. Ele teve setenta filhos, pois tinha muitas mulheres, além de outro filho com uma concubina, a quem chamou de Abimelec. A proposta que Gideão havia rejeitado de ser o primeiro monarca de Israel, Abimelec, filho ilegítimo, reivindicou para si, Contratando a seu serviço homens levianos e atrevidos que o seguiram, Abimelec matou seus setenta irmãos sobre uma pedra, Restando apenas o filho mais novo de Gideão, Jotão, que havia se escondido. E foi da boca deste que foi proferida a profecia de maldição sobre Abimelec e sobre o povo que o havia declarado rei. Resumindo, em cima de uma pedra havia matado seus irmãos, e por meio de uma pedra lançada do alto, Abimelec recebeu o golpe de morte. Que história trágica, não é mesmo? Mas duas coisas me chamaram a atenção nesta narrativa. Primeiro, que a linhagem familiar ou o fato de pertencer a um grupo seleto não significa que todos sejam dignos de confiança. Segundo, que o mal feito a outrem volta-se ao próprio malfeitor. É só uma questão de tempo. Em seu ministério terrestre, Jesus foi maltratado e rejeitado pelos seus, por aqueles que se autodeclaravam justos. Mas sobre isso, Jesus nos deixou a advertência. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simpleses como as pombas, e acautelaivos dos homens. Mateus capítulo 10, versículos 16 e 17. O conselho do Mestre aos seus discípulos se estende a nós hoje. Jesus se relacionava com todos, e sua pregação estava aberta a todos, mas seus amigos se restringiam a doze. E mais restringido ainda era o grupo que o acompanhava aos seus lugares de refúgio e oração. E mesmo entre os doze, estava Judas, aquele que o trairia. Cristo não o rejeitou, mesmo conhecendo os desígnios de seu coração. Antes o amou, demonstrando isto por preceito e por exemplo. Passaremos a vida andando entre amigos e também entre inimigos. Mas a sabedoria que Jesus nos adverte a ter não é para nos afastarmos das pessoas, mas para nos afastarmos daqueles cujas atitudes possam nos afastar dele. A arte da convivência requer de nós constante comunhão com o Senhor. Só a intimidade com Deus nos ajudará a termos sabedoria na escolha de nossos amigos íntimos. A Bíblia deixa bem claro de que Pedro, Tiago e João, estes três discípulos, definitivamente eram amigos íntimos de Cristo. Porque eram infalíveis? Não amados. Porque a comunhão que Cristo tinha com o Pai o instruía a reconhecer os de coração sincero. Abimelec foi declarado rei simplesmente por um critério. É nosso irmão. Em nenhum momento Deus foi consultado. Agiram por impulso e receberam as trágicas consequências de uma escolha insensata. O apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 16, versículo 17 Ou seja, não se envolvam em intrigas e maledicências, pois tais práticas provem daqueles que servem ao inimigo de Deus, que com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Romanos capítulo 16, versículo 18 Clamemos, pois, ao Senhor por prudência e sabedoria em nossos relacionamentos, para que nenhum deles não seja pedra de tropeço em nossa comunhão com Ele, e não deixemos de seguir o exemplo de Cristo, que nos ensinou o cumprimento da lei. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28 Que assim como Jesus, por preceito e por exemplo, o Espírito Santo nos torne sábios praticantes do amor. Bom dia, sábios e simples do Senhor. Rosana Garcia Barros E aí Amai würdeisas A